Toda vez que a população escuta esse som As pessoas já sabem quando chega o helicóptero, tá chegando vacina A Prefeitura de Cordeiro segue com o cronograma de vacinação adiantado e agora chegou a vez do grupo com comorbidades abaixo dos 60 anos A Lígia veio acompanhar o marido, que é o primeiro da família a tomar a vacina Ô Léo, não dá nem pra te explicar essa emoção não É uma emoção assim da família toda, né Então desde hoje já começou aquele ritual, hoje é dia do papai vacinar Então as meninas, mãe você não vai com ele, né Então eu acho assim, chegou a nossa vez, a vacina chegou na minha casa E vai chegar na casa de todos vocês, de todos nós brasileiros, né É o esforço que a gente tem realmente que agradecer, sabe A todos aqueles que contribuíram para que a vacina chegasse até nós Para Elcio, a injeção foi além da vacina, ela representa a esperança E chegou a minha vez, vai chegar a vez de todo mundo Então é muito gratificante saber que a gente está assim, sendo abastecido de esperança Para poder mudar essa realidade que está aí, estou muito feliz com esse momento A tenda de vacinação também conta com uma campanha solidária e não obrigatória para a doação de alimentos Essa iniciativa foi da Secretaria de Turismo em parceria com outras secretarias da Prefeitura Municipal de Cordeiro A gente faculta as pessoas, claro, não é obrigatório, elas trazem um quilo de alimento Ou qualquer coisa, tem gente até que traz textas básicas inteiras É impressionante, Léo, eu até comentei isso Um município como Guarulhos, que a gente teve um exemplo aí Em duas semanas eles arrecadaram seis toneladas de alimentos Só que lá são 1 milhão e 400 mil habitantes, se eu não me engano Aqui em Cordeiro, com menos de 30 mil habitantes, nós conseguimos em duas semanas Quase duas toneladas de alimento Algumas famílias, por conta de alguma questão no cadastro Ou de alguma, não seria uma restrição, mas seria assim Algum detalhe, elas deixam de poder receber a cesta mesmo tendo necessidade Então a gente está indo nessas famílias Então essas famílias estão sendo agraciadas A gente está pegando o nome, é um documento, a pessoa está assinando que está recebendo a cesta Então assim, futuramente a gente vai estar divulgando essa lista das pessoas que receberam a cesta Então com toda a transparência Em dados atualizados, a Prefeitura de Cordeiro já vacinou mais de 21% da população Isso é 7% a mais do que a média nacional de vacinação, que totaliza 14% A meta da Prefeitura é atingir a faixa etária dos 40 anos de pessoas com comorbidade já na próxima semana Temos uma expectativa nas próximas duas semanas cair bastante para a idade de 45, 40, 45 talvez Eu tenho grande esperança disso sim, nas próximas semanas E enquanto isso, a Lígia segue na expectativa para o grande dia E a minha vez vai chegar, é terça-feira, terça-feira, só estou marcando, menos um até chegar o dia E a minha vez vai chegar, né?